Eu sou Rafael e vim participar do Rock'n'Roll e Transcendência e foi muito superior às minhas expectativas que me fez de uma forma sutil me superar, olhar para as minhas limitações com muito respeito, muito carinho e eu estou saindo daqui levando além do que eu vim buscar e muito feliz. Eu sou Rafael e Transcendência e foi muito feliz.